Música Ai, linda, a gente ajuda tanto as pessoas, né? Todo mundo que vem na perua fica bonito. Vem namorado, denuncia namorada. Te deixa a menina gata, acende a chama da paixão. É mesmo, né? Será que algum dia alguém vai ajudar a gente? A gente não precisa, a gente é muito bem vestido. Essa camisa tá maravilhosa, amigo. Parabéns. Você gostou? Gostei, tá muito boa. Especialmente pra você. Obrigada, amigo. Obrigada. Você sabe que você é meu melhor amigo, né, linda? É. Mas passa a catuaba, viu? Que esses drinks estão dando muito certo hoje. Ué, por que tá dirigindo o carro? Mário, me conta o que você chamou a perua. seguinte, eu chamei a perua por causa do guitarrista da minha banda. Ele, assim, eu costumo dizer que ele é um ogrinho. Ele, ah, ele não tem um estilo legal, ele tem um cabelo desse tamanho, ninguém faz ele cortar. Nossa, como chama essa criatura? Tiago. 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 São fãs dele, ele dá aula de história, ele é um professor de história. Para os alunos, ele é tipo um ídolo, assim, para ele ser diferentão, tudo. Só que ele chega a ser porcão. Como que é o estilo dele? Porque você falou que ele é ovo, porcão, mas como que ele se veste? Alistar muito velho, Alistar do pai dele. Alistar do pai dele? Bermuda de sarja, tipo, de 1900 e bolinha, tipo, velhas, rasgadas. Camiseta, ele só usa camiseta de série ou de banda. Não, não, não. Ele é nerd, além de tudo. Ele é muito nerd. E o que mais? O cabelo é comprido? O cabelo é tipo de Alba Ramalho. De Alba Ramalho? É, tipo, cabelo enrolado, bem armado. Sei. Aí, nos shows, quando ele toca e soa bastante, ele já chega a amarrar uma toalha na cabeça e tocar, tipo, sair do banho. Mas as pessoas reclamam, geralmente? As pessoas comentam, falam, tipo, nossa, o Thiago... Não, as pessoas soam bastante, assim, no... É, no caso, mais as meninas, assim, tipo, não sei, a profissão, sabe? Porque tem um... Por ele ser muito inteligente, tem... Então, o nosso problema é amoroso. O Thiago não tá nem aí pra moda nenhuma. A moda, quem faz é ele. Aquela coisa é o despojado, mas o despojado muito despojado. Com a moda que ele faz, galera, nossa, é muito... é a pior do mundo. É bem ele, o estilo dele, só que dá pra dar uma aprimorada, assim. E agora ele tá onde? Tá na escola. Tá na escola. Ah, que emoção. E a gente vai encontrar ele lá na escola. Vamos. Ai, que emoção, o professor da Peru MTV. Então vamos pra escola. Vamos. Tem licença, licença. E aí, professor? E aí, tudo bom? Oi, gente. E aí, Thiago? Você foi denunciado pra ir pra Peru MTV pela Mari. Andaram falando que eu me visto mal. Vocês concordam que ele se veste mal? Ah, eu sou bonita. Eu vou me ver. Quem acha que o Thiago se veste bem? Sim. Olha. Puxa a saco. Vocês acham que o Thiago tem que ir pra Peru MTV? E aí, o cabelo, corta ou não corta? Corta, corta, corta. Corta? Vocês acham que ele tem que ficar meio parecido com o Justin Bieber? Como vocês acham? Então vamos pra Peru MTV. Então vamos. Tchau. E vocês vão ficar de férias. Hoje não vai ficar. Professor Thiago, a Mari me chamou aqui porque ela acha que você tem que ir pra perua. Você concorda? A maioria diz que sim, né? A maioria, a sua sala toda gritou que você tem que ir pra perua. E eu, pô, eu acredito, assim, que eu preciso melhorar. Mas eu sou meio funcional, assim, sabe? Se você pudesse dar um nome pro seu estilo, qual seria? Relax. Relax. Nossa, o estilo do Thiago é estranho, né? Vocês repararam. É até assim meio bizarro. Mas ele é tão bacana que, não sei, combina ali. Mas precisa de uma repaginada geral aquilo. E era pior ainda. Ele tinha uma barbinha, aquela barbicha bem comprida, que ele fazia uma trancinha, colocava um negocinho, assim, no final. Muito esquisito. Hoje eu achei que eu me vesti bem ainda. Deu uma escolhida, assim. Hoje eu vou apavorar. Eu sou relax, mas hoje eu vou apavorar. Hoje eu também. Deu uma olhada, veio com a camiseta que eu mais gosto. Mas falando sério agora, alguma vez seu estilo te atrapalhou, assim? Ah, eu vejo que atrapalha, assim, de verdade. Eu vejo. Ah, não sei. As pessoas têm medo, às vezes, de chegar perto, assim. Por quê? Ah, porque eu acho que assusta, né? As meninas não curtem muito, não. Às vezes, assim, conhecidas falam, ah, ele precisa dar um jeito. Quando comenta, assim. Eu até falo, às vezes eu até elogio, ah, ele é legal, pá, pra dar uma só avisada. Mas o que você mudaria? Você tá disposto a mudar o quê na piranha de vida? O cabelo tá disposto a mudar o quê? O cabelo tá disposto a mudar o quê? O cabelo tá disposto a mudar o quê? Eles falam muito do meu tênis, que eu pego os tênis do meu pai, sabe? Eu gosto de meia preta. Cara, uma das piores coisas que eu já vi o Thiago fazer foi usar a meia social com tênis e bermuda. Tipo, a meia social até a canela, assim. Você quer que a piranha de vida te ajude? Eu preciso que a piranha de vida te ajude. Ai, que lindo isso, Mar. É necessidade. É necessidade. Olha a cara da Mariana. Olha a cara da Mariana. Mas a gente vai mudar tudo. Dá pra deixar a barba? Não sei, eu vou pensar. Vamos pra piranha analisar? Vamos pra piranha analisar. Na aulinha, porque agora na piranha eu sou a professora, tá? Porque não é só você que é inteligente aqui, que é intelectual. Mas calma, o tenso vai ser o que vai acontecer agora. Porque nós temos aqui o seu guarda-roupa inteiro na perua. É verdade isso? Essas camisetas são o seu guarda-roupa inteiro. Bom, Thiago, você foi chamado aqui na PiruMTV porque sua amiga Mariana te denunciou. E agora estamos aqui com a banda The Offer. Todos são contra o look do Thiago e o estilo dele. Sim, sim. Sim? Sim, sim, sim. Precisa mudar. Precisa mudar, né, Nick? Precisa melhorar, precisa melhorar. Porque você tá atrapalhando a sua banda, entendeu? Porque olha como eles são estilosos. E você tá aí com essa calça e tênis do seu pai. Esse tênis é dele mesmo. Não tem tênis. Esse cabelo que a gente vai mudar. O cabelo tem que cortar o jeito. Pus até um boné pra melhorar. Mas calma, o tenso vai ser o que vai acontecer agora. Porque nós temos aqui o seu guarda-roupa inteiro na PiruMTV. É verdade isso? É real, inteiro. Essas camisetas são o seu guarda-roupa inteiro? Inteiro, inteiro, inteiro. Peguei até os pijamas, tá aí. Tipo, você nunca compra roupa. Você tem tipo 10 camisetas e sua vida é isso? Quantas calças? Primeiro, eu quero saber uma coisa. História é essa que você só tem duas calças. Essa é a calça bonita. Mano do céu. Ele tem que trabalhar de calça. É que eu não uso calça em nenhum lugar, entendeu? Elas são iguais? Só pra trabalhar. É, praticamente. A textura é diferente. A textura. Então você tem duas calças na vida. E se você tiver uma festa mais chique, pra isso você vai como? De calça. Qual? Essa. Essa? Ou essa. Como que você vai no show, geralmente? Ah, eu vou com essa bermuda que tá aí. Essa aqui? É. Ou uma preta que é igual. Você tem várias bermudas? Várias duas também. Duas? É. Boa. Nossa. Ah, mas a bermuda nem é a dos piores, né, cara? Não, a preta é ajeitadinha. A preta é ajeitadinha. O problema é que é um bermudão com a meia preta social. O problema é a mistura, né? Isso, isso, isso. Sei, o problema é o styling que ele faz. Exatamente. Pedro, eu sempre brinho. O Sérgio, eu nunca vi ele de jeans. Até um jeans ficaria mais legal. No estilo do Glória, a gente sempre tenta... A gente sempre se baseia bastante nas bandas que a gente gosta também. E tenta ser livre, né? Fazer alguma coisa que a gente se sinta bem. Usar uma roupa que caia bem em nós, né? Então, a gente sempre tá usando aí umas camisetas cortadas, mas sempre bem vestido. Por mais que às vezes pareça um pouco maloqueiro, a gente tenta ao máximo ficar bem vestidos. Quando você tá numa banda, você tem que ter um visual, você tem que buscar alguma identidade em você. Pode ser largado, mas tem que ter um estilo. Qual camiseta aqui que é de show? De qualquer... Ó, falar real, qualquer uma, assim. Ele é muito seletivo pra isso. E daí vocês vão todas arrumadinhas, as meninas vão de maquiagem... Todas, todas bem produzidas. E você aparece com qualquer camiseta? É. Geralmente, geralmente é essa. Essa é a que ele mais gosta, né? Não, não me fala isso. É, o bom é que ele lava, né? Isso é verdade. Eu sou limpinho, sou cheiroso. Não, isso é... O carro dele não vira o guarda-roupa, né? Porque você entra assim, pegar carona, tem... Altas mil camisetas. Ó, essa é legal, hein? Essa é legal? Essa camiseta? Essa é uma show pijama, essa é show pijama. Ela é interessante. Essa é preta, isso, essa colorida aí. Essa é tensa. Nossa, que camiseta velha! Ela é, deve ter trato. Acho que nem serve mais, né? Não, mas ela é meio... Ela não tá curta? Ela é bem curtinha, ela é pijama trabalho. O que é pijama? Você vai trabalhar com isso? É, porque daí eu ponho o jaleco por cima, aí dá aquela... Ninguém vê. Ninguém vê, entendeu? Daí você senta e aparece o cofrinho. Seu cofrinho tá legalized aí pra galera? Não, o moleque tá legalized. É que às vezes você não percebe, né? Às vezes não bate vento e aí você não... Aí você não tem como perceber, né? Meu Deus, que horror! Mas vamos pra Lôzinha, porque eu sou a professora de hoje, certo? Vamos começar falando qual é o qual... Qual a imagem que a banda The Offer quer passar pros seus fãs e pro mundo? A gente é rock'n'roll, né? É real, é bom e velho. Mas tem alguma banda que o The Offer seja parecido, assim, que se identifique? Ah, o Foo Fighters é uma banda que a gente gosta bastante, né? The Almost é uma banda. The Almost, tinha uma outra banda que a gente gosta bastante. O que vocês querem ver o Thiago usando? Eu sempre vou deixar usando jeans. Verdade. Um bom e velho jeans é sempre necessário, eu acho. Precisa dar um jeitinho no cabelo. Jeitinho? Gostei. Jeitinho não. Tem que fazer um novo cabelo. Faz quantos anos você tá deixando esse cabelo crescer? Faz uns dois anos, eu acho. Dois anos? Um ano e meio, dois anos. Esqueça seu passado. Bom, então a gente já tem meio que uma lozinha aqui, vai de acordo? Totalmente de acordo. Eu vou abrir mão dos... Das minhas... Dos seus caixinhos. Das minhas crendices, dos meus caixinhos. Das minhas camisetas de seriado e etc. Eu abro mão. Não, você não precisa abrir mão de tudo. A gente vai achar um meio tempo, né, gente? Fico mais calmo. Não é? Eu lembrei de um vídeo muito bonito que a gente vai assistir agora. E quem vai trazer esse vídeo é o Lino, seu melhor amigo, seu novo melhor amigo. Cara, eu sou fã do Lino. Todo ogro é no fundo um príncipe. E já foi o tempo em que as princesas tinham que beijar sapos encantados que viravam mocinhos interessantes só no final da história. Hoje, com uma ajudinha no guarda-roupa e alguns momentos de metrossexual assumido, qualquer alma pode ser salva. E no lugar da fada madrinha, que tal uma perua MTV? E como nada é mais sexy do que senso de humor, nossos musos de hoje sabem muito bem misturar peças engraçadas e momentos hilários com muito estilo e elegância. Jack Black é o primeiro, na sua versão professor do filme Escola do Rock, que tem tudo a ver com o nosso personagem, aliás. Ele sabe ser nerd sem cair na mesmice ou ficar chato. E faz looks modernos pros gordinhos, que servem de inspiração pra quem reclama que só sabe usar a mesma dupla de calça jeans e camiseta. Dave Grohl é o nosso outro músico. Primeiro porque nós amamos uma camisa xadrez e momentos grunge no guarda-roupa. Mas também porque ele sabe muito bem como ser básico, engraçado e gato do rock ao mesmo tempo. Misturando muita camiseta de banda, cabelo bagunçado, que a gente ama. E quer que nossos namorados copiem. Anotaram, meninos? Vem. Ó, você viu? Voltando dos musos, o que você achou? Jack Black, descorra. Tá bora, Jack Black é uma referência, né, meu? E ele é professor. Virado, virado. Ele é professor no filme da Escola do Rock, que tem tudo a ver com você. Tem. Porque você tem essa coisa do bom humor também, na forma de se vestir, né? São seus olhos. São seus olhos. Ao invés da mensagem engraçada estar na camiseta, você vai chegar de gravatinha. Mas assim, você vai ter que seguir isso na sua vida. Você vai ter que ser meio nerdzinho no dia a dia, usar mais camisa. Parei, parei, parei. Tem que fazer uma coisa meio assim, ó. Vou abraçar, vou abraçar. Olha que coisa mais fofinha. Gravatinha, borboleta, com camisa. Só que, Thiago, a calça. A calça. Agora a gente vai usar calça social. Eu não consigo me imaginar, entendeu? Não é que eu não queira, eu não consigo realizar isso. Preciso experimentar e ver qual é que é. Calma, mas vai acontecer. Então vamos provar? Vamos. Qual? Vai. Ah, eu gostei mais desse. Eu curti. Eu gostei demais. Você não acha que o palito deu uma emagrecida também, ó? Quando você olha assim no espelho? Não, achei. Dá mais corpo também aqui em cima, assim. Ai, não é legal e assim de professor? Não, achei legal pra caramba. Olha que professor legal. Gostei mesmo. Os bolsos são... Professor nerdzinho. Não é? Né, mas ao mesmo tempo o roqueirinho tá com o tênis. Você gostou? Eu gostei, gostaria. Então vamos pro segundo look, que é agora do seu segundo muso, que é o Dave Grohl, que você adora. Virado, legal. Tá bora. E ele também, ele é meio largadinho, né? Ele é, ele é, ele tem esse lado. Ele é meio do rock largadinho e ele também tem muito senso de humor. Tem. Mas ele sempre tá gato, tá sempre alinhado. Sabe por quê? Qual é o truque dele? Dinheiro. Dinheiro. Mas é verdade, é o truque que é. Ah, lógico. Você é largado com roupas novas, não roupas super velhas. Essa jaquetinha aqui é tipo jaquetinha de escola americana, que também dá pra você brincar com isso. Legal, legal. Na hora do show, porque daí você brinca com a história de ser professor, escola, palitozinho bonitinho também. Legal também, legal. Muita alfaiataria, agora que você é um homem mais sério, que tá deixando pra trás aquele mix maluco de coisas. Aqui, ó, a camiseta. Legal. Uma camiseta irada. O quê? Com uma camiseta xadrez, aberta por cima. Legal, eu gosto desse pique grunge. E o quê? Super grunge. Eu gosto. Dave Grohl, que já foi, né? O primeiro dos primeiros dos grundes. É o começo. Pô, eu gostei dessa, hein? Sabe qual é a surpresa desse look? Calça jeans. Nossa. Boa sorte. E aí? Quem é esse homem? Legal, gostei bastante. Confortável. Vamos falar sobre esse look. Vamos. Que é a equação mais fácil de se fazer na vida. Uma calça jeans. Calça jeans. Uma camiseta. E? E? Uma camisa xadrez aberta. Legal. E um bom tênis novo, que não é o tênis do seu pai. Você, como fã do Dave Grohl, já devia ter nascido sabendo desse look. Como você não sabia? Porque geralmente eu olho pra guitarra dele, né, minha irmã? Adorei essa resposta. Isso dá pra fazer no seu guarda-roupa. Dá pra fazer tranquilo. E você tá de calça jeans. Tô de calça jeans, minha mãe. Como você tá se sentindo de calça jeans? Um novo homem. Bom, mas é o seguinte. Eu fui no seu mundo hoje, porque eu fui até a escola no meio da aula de história. Verdade. Agora você vai pro meu mundo, porque eu vou te levar, sabe onde? Onde? No salão de beleza em São Paulo. Posso te levar no salão, te entregar nas mãos dos profissionais da beleza brasileira e falar, faz o que quiser? Pode. Posso fazer tudo? Pode. Se não, eu apavora. Apavora. Apavora, nós. É, o Bruno não dá, né? Vamos cortar esse cabelo? Vamos cortar esse cabelo. Cortar muito? Cortar, mas assim, um corte com personalidade. Pode ficar tranquilo. Vou confiar em você. Cris, eu trouxe o Thiago aqui hoje, porque ele foi denunciado na perua, porque os amigos dele falaram que ele é muito ogro, que ele tinha que mudar o estilo. É que você não viu, ele já tá com uma outra roupa do que ele tava. Outro visual. Não corta o cabelo faz dois anos. Meu Deus, que irresponsa, hein? E não se cuida, exatamente. E ele, a única coisa que ele me pediu é pra não mexer na barba. Você me fala, o que você vai fazer no cabelo dele? Tá, a primeira coisa, como você falou, que ele não se cuida, né? A gente vai fazer um tratamento pra desintoxicação do couro cabeludo, cuidar desses fios. E aí vamos dar uma mudada no visual, né? Ele é uma pessoa de muita personalidade, que eu já estou vendo, né? É uma pessoa alegre. Então, assim, a gente vai manter essa personalidade, só que tirar essa coisa ogro, né? Ogro não dá, né? Vamos cortar esse cabelo? Vamos cortar esse cabelo. Cortar muito? Cortar, mas assim, um corte com personalidade. Pode ficar tranquilo. Vou confiar em você, Cristina. Ele é seu, tá? Pode fazer o que quiser. Oba! Você é desentupidor de pia, né, não? Cris, pra que serve isso? Isso é uma supção. Ele vai dilatar um pouquinho esse bulbo capilar e fazer com que a gente limpe mais internamente. Tirar toda essa gordurinha aí que tá acumulada. Não, só na cabeça. É. Perfeito. Dói, Tiago. Não, é mó brisa. Mó brisa. É delicioso. Eu queria fazer desenho de Pokémon, as Pokébolas. Meu, tem três pessoas te embelezando. Pega o meu guarda-roupa que você vai resolver seus problemas. Tá preparado? Tô. Acho. 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 Surpresa total. Nossa! Nossa, o quê? Mirado, meu. Ficou mó legal. Ficou demais. Ficou rockabilly, meu. Olha como você tá se olhando nisso. Meu, você tá parecendo outra pessoa. Ficou legal. Vou comprar até uma guitarra nova. Ah, que bom. Eu gosto. E traz a pessoa, né? O cabelo tava escondendo ele, né? Mas ó, a gente vai fazer uma coisa, então. Como você já tá transformado, já tá com o seu novo look, já tá com o cabelo, fez o seu dia de príncipe, princeso, eu quero ver se você mudou mesmo. Então a gente vai pro desafio final da perua. Vamos pra lojinha. Nós chegamos no desafio final da perua, que deu esse momento muito sério do programa. Que você mostra se você aprendeu tudo lá na Arara, se você vai mudar seu estilo, porque você já tem o seu cabelo novo, você já esqueceu aquela sua fase ogro, você agora é metrossexual, né? Ainda bem que eu sei o que é isso. Sim, sou. Agora eu sou. Então você tem 15 minutos pra andar por essa loja, achar um look, se vestir e me provar que você mudou, que você é um novo homem, me orgulhar e orgulhar o Brasil. Sou eu. É você, vai lá, 15 minutos contando. Dá licença. Eu acho que essa camisa ia ser legal, meu. A gente já falou que é legal, uma coisa meio grunge, assim. Ó, essa aqui é legal. Camiseta, 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 camiseta. E se eu não gostar de nenhum sapato, o que eu faço? Eu vou chorar. O que você acha? Fica legal, hein? Deu os 15 minutos? Bora experimentar? Bora lá. Tiago, apavora. Sozinho? Sozinho? Arrasou, parabéns! Segui as dicas... Você fez um look muito parecido com o que já estava da perua... Sim, mas é a ideia, né? Foi a sua linha Dave Grohl! Escolheu uma calça jeans! Jeans, jeans azul escura, bonita marinha! Ai, que lindo! Sua vida mudou! Eu sou outra pessoa... Você vai seguir a risca agora? Você vai fazer tudo certinho? Tudo certinho. Sério mesmo? Vou queimar aquelas duas calças. Vai queimar? Vou. Fazer uma fogueirinha. Mas vamos encontrar a sua banda e o Lino, o seu melhor amigo, pra ver o que eles acharam? Sou fã do Lino. Vamos. Vamos. E aí, vocês estão preparados pra ver como o Thiago ficou? Tanto. Emoção, ansiedade. Vai, Lino. Pode ir. Come perua. Olha o cabelinho, que eu vi diferente. Lindo. Nossa, quem é esse? Quando o Piruá saiu, a gente ficou meio... Quem é essa pessoa, assim, né? Achei a transformação do Thiago demais. Bem mais do que eu esperava. Não esperava que ele agisse tão bem. Achei que ficou gatão. Ficou bem legal. O cabelo, tudo. Mudou bastante, né? Isso foi bem legal. Tô feliz. E aí, ó. Parabéns. Muito bela. Eles estão chocados. Olha a cara deles, do tipo, não é o Thiago. Não existe mudança.